Eu amo crianças, sou pai da Valentina, do Theo e da Antônia e é por elas e por todos os jovens que a gente tem que trabalhar para as próximas gerações. Essa lei, Manu, que o deputado ajudou a sessionar, ela ajuda não só as crianças que fazem tratamento contra o câncer, mas também a família, porque todo o apoio, todo o suporte que nós recebemos, isso ajuda no tratamento, tanto questão da saúde quanto questão psicológica, que também influencia muito na busca da cura e também na cura das nossas crianças. Estamos aqui no Instituto hoje, num momento histórico de assinatura de um convênio que dá vida à lei Manu. Eu quero transmitir essa lei de combate ao câncer infantil, que foi uma iniciativa do deputado Zucco. Quero transmitir o meu agradecimento ao deputado, a toda a sua equipe e aos deputados que votaram essa lei, esse projeto de lei e por unanimidade se transforma, como eu disse, na lei que hoje tem vida através do convênio com a Secretaria de Saúde. O que nós celebramos aqui é dar vida à lei Manu, à lei do deputado Zucco. Então, a transferência de recursos aqui para o Instituto está dando vida à lei. E certamente nós estamos em conjunto salvando vidas. E, mais uma vez, deixar dito aqui para vocês que quem ganha são os nossos pequenos, quem ganha é a sociedade. Mas, com certeza, o Senhor está em festa e aqui no Sul, aqui no Rio Grande, nós vamos servir aí de modelo a todas as terras. Muito obrigado. 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 Obrigado.